E olha, Paranaguá tem liderado esses casos de homicídios aqui na região. E o Diogo Monteiro fez um balanço policial pra gente referente aos primeiros três meses de 2024. A gente acompanha agora. O primeiro trimestre de 2024 foi marcado pela violência no litoral do Paraná. Até agora, foram 49 homicídios registrados em seis das sete cidades da região. Paranaguá contabiliza até o momento 23 mortes violentas. O primeiro homicídio aconteceu na Ilha dos Valadares. Tiago Gonçalves Cordeiro, de 35 anos, foi encontrado morto em Umatagal, às margens do Rio Tiberê, após ser alvejado com tiros no rosto. Era por volta das nove horas da noite quando equipes da Polícia Militar e também do SAMU foram acionadas aqui neste local. De acordo com as primeiras informações repassadas para a Polícia Militar, a vítima de aproximadamente 25 anos de idade estaria passando a pé, exatamente aqui neste local, quando ela foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta. Pontal do Paraná, em três meses, já registra dez mortes. A primeira foi no dia 2 de fevereiro, quando Anelita Camargo da Silva, de 60 anos, saiu de casa para comprar cigarros e não retornou. Após dois dias de busca pela família, o corpo de Anelita foi encontrado em meio à restinga no balneário de Ipanema. Mas o crime que mais chamou a atenção na cidade foi uma briga de trânsito que terminou em morte em Shangri-La. Na manhã do dia seguinte, ainda é possível ver uma grande mancha de sangue aqui no local exato onde este homicídio aconteceu aqui na cidade de Pontal do Paraná. Exatamente aqui neste local que a vítima acabou caindo, após ser alvejada por disparos de arma de fogo. Em Guaratuba, a primeira morte foi uma briga entre vizinhos. Guilherme Trepton Schenck, de 48 anos, foi golpeado com uma faca. O autor do crime fugiu do local de bicicleta. Já a primeira morte de Guaraqueçaba foi de Andréchel Ângelo Dias, de 40 anos. Ele foi morto a tiros na ilha de Guapecum. O autor dos disparos foi preso horas depois do crime. A última execução do trimestre aconteceu no dia 28 de março, quando um homem foi morto a tiros no bairro Labra, em Paranaguá. A vítima da execução foi identificada de forma oficial, após os trabalhos de perícia pelas equipes da Polícia Científica e da Força Nacional. Maximiano Antônio Siqueira, de 54 anos de idade. Ele foi atingido na região da nuca e também das costas. Do início de abril até o momento, foram registrados sete homicídios no litoral. Entre as mortes mais recentes estão a execução de um homem numa quadra de futebol, no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá. E a execução registrada nesta terça-feira, na Vila Santa Cecília, mais conhecido como Morro da Cocada. Até agora, o litoral registra 49 homicídios. Um a menos, se compararmos com o mesmo período, de 2023. É, o litoral do Paraná, como sempre, ele desponta, né? Como uma das regiões, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, como mais violentas, né? E isso a gente vem constatando, como eu venho dizendo para vocês, dia após dia, nessas reportagens que a gente apresenta. Tchau, tchau.